Parabéns para você, aniversário Jeep Norte, dois anos e o presente é seu. Vamos começar com a programação do dia, para você que está conectado, para assistere o Machado Loureiro, boa ideia, boa ideia, 71. Neste sábado, aniversário da Jeep, mas o presente é seu. Drive True premiado, não precisa comprar nada, simplesmente hashtag só vem, hashtag só vem. Espero você, o primeiro inscrito no canal a passar na Jeep Norte, vai ganhar essa bombeta, aquele Wild Hook largão, bonitão, só não vou pôr aqui porque já que é grande eu vou estragar o boné, né? O presente é seu, o aniversário é nosso, seja bem-vindo e muito obrigado aos 120 mil apaixonados pelo mundo da motor aqui. Bom, quero falar da programação PCD para o final de semana, olha que interessante. A montadora disponibiliza o carro para o público PCD com 9,9% de isenção da alíquota do IPI, mas da RUJ é da RUJ. A montadora, a Experientes do Brasil, criou faixas de bônus, esses bônus eles vão de 9, não, de 10 a 12%. Gente, até ao vivo é assim mesmo, não esquenta a cabeça não. Então vai de 10 a 12%. O mais interessante é que o prazo de entrega dos carros não foi congelado. Então você que vai colocar o seu pedido, você vai ter o seu pedido atendido. São 400 Renegades, vou ler aqui porque eu estou ficando velhinho, né? São 400 Renegades na configuração Limited, são 700 Renegades na configuração Longitude, 400 Limited, 900 Longitude e 700 Sport. Vamos aos preços? Renegades Sport, 95.937 com 9,9% mais 10% do bônus, 86.343. Quer ver o melhor? Além desse bônus, amanhã aqui na Jeep Norte tem um bônus que você pode usar ou em grana ou você quer abater do carro, abate, quer usar em acessório, usa. Não importa, você escolhe. Quer saber qual é? Vem para a loja, o aniversário da loja, mas o presente é seu. Além da bombeta, o Iron Truck tem também presente na loja para quem fizer a compra. Todo mundo que comprar vai concorrer, beleza? Ó, o Longitude Flat, 114.045 com 12% por 100.360. Também tem bônus adicional. E o Limited, aquele lindão que já vem com ítomos de série, teto solar, sete airbags, airbags até de joelho, frontbag, sidebag, construção do carro já traz bancos em couro, tela de 8.4 polegadas, full LED frente, full LED traseira, carro lindo. Simplesmente o único SUV fabricado no Brasil com rodas de 19 polegadas de série. Quer saber mais? Vem para cá. Por quê? A linha Compass também tem configuração de preço. E é uma configuração de preço que, diferente dessa, que você utiliza a isenção do IPI, permite a você, portador de necessidades especiais, apenas com o laudo médico, fazer a compra. Isso aí. Então você não tem a obrigatoriedade de ficar 3 anos com o carro, vai ficar apenas 1 ano, vai utilizar um bônus especial e ainda vai concorrer ao sorteio. Porque todo mundo que comprar vai girar a roleta, vai para a urna e no final do mês tem um sorteio. Bom demais, né? Então eu espero vocês aqui. Ah, configuração de preço. O Sport vem lá na casa do seu 153 para 135 mil. Você gostou? Essa é a configuração do Compass de entrada. E os demais? Tem bônus? Tem sim, senhor. É só vir para o showroom e aproveitar as oportunidades e o aniversário da Jeep Norte. Esse primeiro bloco eu fiz hoje invertido, fiz de 0 km. E quero agora anunciar para vocês um especial Pratas da Casa. Lá fora, só filé do filé, só um bombom. Jean foi muito caprichoso, trouxe oportunidades, Compass Longitude, Compass Sport, Compass Limited, Compass Trailhawk. Todos os carros, ano modelo, 19-20. Todos os carros, em média aí de 1.894 quilômetros a 11 mil quilômetros. Tirando Trailhawk, que esse, como todo veículo diesel, tem um KM avançado. 40 mil. É nada para um turbodiesel motor homologado para quase 1 milhão de quilômetros. Quer assistir esse vídeo com todas as ofertas dos seminovos do feirão de aniversário Jeep Norte? Fica conectado. Eu vou deixar no quadro de aqui acima o vídeo para vocês. E lembra, o primeiro que ia aparecer na loja, mostrar o celular. Pode procurar o Marcelo Bata, a Rosana aqui na recepção. Eu falo, estou inscrito no canal. Apareceu, ganhou. Não precisa comprar nada. Drive-thru premiado. Aniversário é nosso e o presente é seu. Seja bem-vindo. Jeep Norte. Estelio Machado Loureiro, 51. Boa ideia. O telefone está na descrição do vídeo. Hashtag vem.